Oi gente, eu sou a Biana. E aí, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, moleque. Eu já adianto que eu não estou bem, fazendo um calor infernal aqui no Rio de Janeiro e eu não estou suportando mais. Agora tá chovendo, tá 32 graus. Tá, tá melhor que ontem, que tava fazendo 40. Vocês entenderam que tá chovendo? Tá chovendo e tá fazendo 32 graus? É muito difícil essa situação, entendeu? Ontem, inclusive, se você passou lá na live depois do vídeo e você não achou a live, eu abri, só que eu passei mal de calor, moleque. A minha pressão caiu, porque, tipo, além do... Tava de noite. De noite, 8 horas de noite, tava fazendo mais de 30 graus também. Então, além do calor lá fora, tem as luzes que ficam aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tem essa aqui, tá? E tem essa aqui, ó, que agora vocês vão ter uma noção da luz que fica na minha cara. Se eu apago ela, eu sumo. Então, olha, é muito forte, moleque. Tem literalmente um holofote na minha cara. E eu não estou aguentando. Tava tão quente aqui que eu comecei a passar mal. Tava com a vegetade, com a minha pressão. Moleque... Apenas um desabafo, porque eu não estou mais suportando esse calor. Mas, enfim. E vocês? Como estão? Tá fazendo muito calor também onde vocês moram? Porque aqui no Rio tá uma situação completamente insuportável. Já deixa aí o seu like no vídeo. Se inscreve aí no canal que hoje eu trouxe aqui. O Esqueceu de Ir Trabalhar e Abriu a Live. É lá do Viralizou Clipes e esse título me chamou muita atenção. Por quê? Esqueceu de Ir Trabalhar e Ligou a Live. Tipo, eu não sei se foi um homem ou uma menina, mas essa pessoa esqueceu... Bom, eu não sei qual o contexto, mas eu acho que é isso, né? Talvez, no meio dos clipes, a gente entenda que tem um contexto completamente diferente. Mas se eu for realmente nesse contexto do título... Moleque, essa pessoa tem o meu estado de espírito. Porque ela esqueceu uma coisa que ela não podia esquecer, entendeu? E eu faço essas coisas o tempo todo. O tempo todo, absolutamente o tempo todo. Eu esqueço coisas que eu não podia, de maneira alguma, esquecer. Então esse título me chamou muita atenção. Por isso eu resolvi trazer aqui pra vocês hoje. Então, bora lá pro vídeo que eu já reclamei muito, né? Mas, moleque, juro pra vocês, não tem como não reclamar. Ah, antes de começar... Você já foi lá se inscrever no Biana? Que é onde estão saindo os Reacts de Música agora? Vai lá se inscrever, tá? E passa lá na live em 1.tv barra rbiana. Que bom, se Deus quiser, hoje vai dar tudo certo. E vai ter live normalmente, às 7 horas. Hoje a gente vai terminar a série do Gavião Arqueiro. E vamos ver Velozes e Furiosos 9. Que era pra ter sido ontem. Era pra ter sido anteontem. Mas hoje... Vai ser hoje. Tem que ser hoje. Então, não esqueçam de passar lá. Entendeu? Pode falar. Tá chocando aqui. Lobinho da Silva Sauro. Silêncio que os adultos estão falando. Fica nessa caçamba. Fica nessa caçamba, senão eu vou descer daqui. Eu vou te dar uma chinelada. Que você vai ter. Fica quieto. Fica quieto. Você vê, né? Você vê a malcriação dele, né? Ele tá malcriado. Você vê, né? Você vê que ele tá muito malcriado. Eu me recuso. Eu vou aí atrás. Eu vou te dar uma... Não pula! Era uma vez, né? Agora ele está onde? No céu. Caralho. Porra, São Bernardo. O canto parece ser bonito, velho. Ó, asfalto novo. Gente atravessando na faixa. Bonito mesmo. Ciclovia pra atravessar. O cara ali parou em cima. É que ele não tá acostumado. Deve ser de outra região. Deve ser aqui de Osasco. Este vídeo foi fragado em São Bernardo do Campo. Ih, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ih, meu Deus. Não dá pra vir não, porra. São Bernardo do Campo aqui, ó. Tô fora. Moleque. Eu achei que, tipo, ia ser, tipo... Os caras iam ficar bolados porque o cara do carro tava parado na faixa lá. Mas... Que isso? Meteu-lhe um assalto. Eu tô fora de São... Quase que eu falei assim, cara. No São Bernardo do Campo? P***. É lá. Que pariu. Jamais. Nunca nem piso em São Bernardo do Campo. Sei o que é o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro de São Paulo? Sei o que eu sei. Que isso aí? Os caras iam ficar morando lá agora? Vocês acreditam que eu moro no Rio de Janeiro desde que eu nasci? E eu nunca fui assaltada? Oi, oi. Eu te acompanho faz pouco tempo, mas dou muitas risadas aqui. Tamo junto, não sabia que já tinha ido pescar com o professor. Eu não fui. Eu não fui pescar ainda, não. Você não foi? E esse varão aí? Ah, cara. Ai, ai. Tamo junto. Ih, ó quem tá aí? Vai, 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 pula. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não vai dar tempo. Ai, eu sei. Deu tempo. Por que eu fui? Nada. Ai, que maldade. Ai, Nelson, eu passei na fase. Ai, que maldade, cara. Tadinha, Daísa. Eu já passei nada, na verdade. Mostrei um pouquinho dela. Ai, cara. Esse daí eu já vim em algum vídeo. Ai, meu Deus. Eu te sento, né? Quem? Ai. Tora em mim, Tora. Vai gostoso. Já tá no seguinte. Porque a gente, acho que a gente viu isso daí nos melhores clipes do ano. Os dois comérs, amiga. Acho que foi. Ai, que maldade. Ai, que maldade, que maldade, que maldade. Tem que ter as manhas do bagulho lá. Muito combo. Ih. E aí, que o que houve? Que o que houve? O quê? E você vai trabalhar hoje? Domingo hoje. Caramba, hoje é domingo, velho. Mentira. Mentira! Que hoje é domingo. Tá bom. Hoje é sábado, Paulo. Hoje é sábado. Ah. Meu Deus, velho. Sai disso aí, velho. Se você não trabalha, vai ser. Meu Deus, velho. Tadinho. Ô, gente. O Paulo, ele, pô, ele não esqueceu de ir trabalhar. Ele confundiu as datas. Pô, tadinho, mano. Completamente aceitável. Eu faria isso, com certeza. O malandro, aí ele vira esse loirinho aqui. Você tá brincando? É, é como se ele fizesse um rapé espiritual barato. Ele se transforma. Caramba. Aí, ele concentra e, de repente, ele arma uma grita ali, assim. Aí, ele fica assim, ó. Só que não para. Peraí, peraí, velho. Faz ali, faz ali. Os caras vão fazer uma montagem depois, você e Goku. Vai vendo. Ah, meu Deus. Vou mandar depois. Aí, ele fala. Ele primeiro tá assim, velho. Tá, ele tá aqui. Aí, ele fala assim, ó. Agora, vamos transformar na versão 2 do Goku. Vai, 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 vai. Nossa, poderosíssimo. Quanto poder, moleque. Não sei como ele não virou o Super Saiyan. Não sei como ele não virou o Super Saiyan. Ele não virou o Super Saiyan. Aí, pô, vai na fase 2. E aí, vai na fase 2. Eu falei, apô, ele não. Nossa, isso aqui é louco. Eu quero ficar loiro. Ele começa a pegar fogo. Ah, nossa, mano. Parada da... Nossa, peraí. Caralho. É, ele fica gritando. Pô, eu quero ser cheio. Porra, ele fica assim, ó. Olha só. Nossa, ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Gente. Cara, eu vi esse jogo uma vez no Discord. Eu fiquei com muito medo. Ah, mano. Meus amigos estavam jogando isso no Discord. E eu... De boba, clique aí. Ai, mano, namorado. Ai. Ai. Trouxa. Caga mais, hein. Caga mais. Vou cagar no teu pau, trouxa. E aí, Bruno? Cara, vale errado, vale errado. Vale errado. Sai, sai, sai. Que? Que vacilão, mané. Por que tiraram o Bob Esponja da fenda do biquíni pra narrar? Ele pedindo o pênalti agora, ó. Gurmundson, Tarkowski. Foi levando pelo meio. O Brownhill tá belando com o vidro. Ele briga. Ela vem pro cornê. Bateu. Raysdale. É muito complicado, cara. lidar com uma pessoa desse calibre, cara. De verdade, de verdade, de verdade, cara. De coração, mano. Parece, pô. Sério? Acordei. Não tinha pintinho. Perguntei ao meu pai. Cadê meu pintinho? Ele falou que à noite eu rolei, dormi e esmarguei ele. Ele acordou. O pintinho tava duro do meu lado, cara. Oi? Nossa, retorna melhor. Entendo. E o beijo. O beijo que você me deu. Vou pedir. Mê. Mano, isso já aconteceu comigo também, cara. Nossa, isso é muito triste. Isso já aconteceu comigo? Quando eu tinha, tipo, uns 12 anos, eu era muito fã da Miley, né? Que era a Hannah Montana. E tinha várias músicas lá que ela tocava no violão. Falei pra minha avó. Vou aprender a tocar violão. Minha avó foi lá e comprou. Mas eu, obviamente, não fazia ideia de como tocava um violão. Fui lá, comecei a mexer naqueles trecos. Sério. Eu passei a mão. Eu estourei duas cordas. Primeiro dia que eu encostei no violão. E eu nunca mais mexi nele. Ele ficou lá pra sempre. Gente, provavelmente eu já devo estar voltando. E se eu não voltei ainda, eu vou interagir aqui. Você dançando daquele jeito. Eu já devo estar chegando. Então, toma isso aqui. Tá interessante? Tá? Ah, gostei da ideia. Vou fazer pra quando eu vou fazer xixi. Isso aqui é do TikTok. Ah, que gênio. Eu já voltei. Eu estou voltando. Eu não voltei ainda. Então, estou chegando. Ah, o cara é muito gênio, cara. Não tem jeito. Muito bom, muito bom, muito bom. E esse não era no jogo. Ô mãe, eu... Não vai entender nada. Tadinha. Não vale isso aqui não, mano. Não vale. E tipo, dá pra ouvir o que não é importante. Mas o que é importante no áudio não sai. Ô, caralho. Ô, seu bosta. Calma, polícia. Deixa o cara... Para de buzinar, seu merda. Eu vou tirar essa polícia daqui, caralho. Ué? Fui um pouquinho longe, né? Arranca a cabeça dele fora. Calma aí, calma aí. Qualquer coisa eu troco a minha lança. Não sei se eu consigo trocar a minha lança. Não sei se eu vou grudar na cabeça dele. Você está sentado na cabeça dele, velho. Eu estou sentado. Eu estou brincando de mecânico. Eu estou mecanico aqui. Mano, está engraçado, velho. Vamos ver se ele... Mano, eu estou vendo. Eu consigo ver por fora aqui. Está bugado a lança. O que é isso? Bota nele. Bota nele. Está igualzinho o touro mecânico mesmo. Ah, já acabou. Ah, qual foi? Foi torrado. Ah, moleque, foi muito rápido. 10 minutos de vídeo só. Que parada. Cara, não. Esse primeiro comentário aqui do moleque que falou no Infinity Alien e Seattle. Moleque, eu achei que o... Que a... Eu ia falar a Ferrari. Que a viatura tinha saído do mapa. Que ela tinha sumido do jogo. Eu falei no meio do vídeo que... Eu nunca fui assaltada. Morando aqui. Mas... Uma vez, uma amiga minha tomou um tiro. Do meu lado. E era para eu tomar o tiro. Mais detalhes eu posso contar depois. Você pode passar lá na live e tal. Eu posso te contar. Ou eu posso fazer um vídeo aí respondendo algumas perguntas de vocês. Que nunca teve nesse canal, né? Já teve para os membros. Bem antigo. É, tem uns meses aí que eu... Que eu fiz um vídeo respondendo as perguntas dos membros. E saiu lá e tal. Eu acho que ele está disponível até hoje. Não tenho certeza. Talvez para quem é membro ele ainda esteja disponível. Inclusive, a thumb dele é... Já fiz xixi no meu namorado? E eu realmente fiz. Então, você nunca... Se você está afim de saber essas histórias. E quer que eu faça um vídeo respondendo perguntas. Avisa aqui para mim que você quer. Que aí a gente arruma um lugar aí para vocês poderem fazer as perguntas. Beleza? Então é isso, família. Espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Tchau.